Música Olá, muito boa tarde. O direto da redação desta sexta-feira, dia 22 de março, já está no ar. E a edição de hoje abre mostrando a solenidade realizada no Parlamento de Fortaleza de entrega da medalha Dom Helder Câmara a Rubens Linhares, o Rubinho. Rubens Linhares Mendonça Lopes sempre foi um lutador em prol dos direitos da pessoa com deficiência. Natural de Fortaleza, ele atuou no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, permitindo se tornar um representante importante desta causa. Na Câmara Municipal de Fortaleza, ele recebeu a medalha Dom Helder Câmara. Bom, pelo geral do que meus amigos e amigas de Rubinho, acho que já não era sem tempo essa tua luta em defesa da inclusão, em defesa da solidariedade, depois de tantos percalços, pandemias, negacionismo e você sempre em defesa do amor, da democracia. Rubens relata que esta é uma luta muito árdua, principalmente porque assumiu cargos de referência em órgãos que defendem as pessoas com deficiência e viu de perto o quanto o preconceito ainda é latente. Nós, pessoas com deficiência, passamos pelo capacitismo. Eu sou um que, por conta da minha estatura, as pessoas querem me confundir, ou entre aspas, com criança, com infantilismo, e a gente não vai admitir. A medalha Dom Helder Câmara foi instituída pela Câmara Municipal de Fortaleza em 2011 e tem o objetivo de homenagem àquelas pessoas que têm uma luta importante na área dos direitos humanos na nossa capital. Para a propositura desta solenidade, vereadora Adriana Almeida do PT, homenagear o Rubens é reconhecer a importância desta luta e das pessoas com deficiência. O Rubinho, ele é um grande defensor das causas das pessoas com deficiência e não é de hoje. Não é à toa que o Rubinho fez parte, foi um dos primeiros membros do Ceará a ser chamado para compor a equipe de transição do governo Lula. Então, justamente por toda a sua luta em relação às pessoas com deficiência. A criação de um núcleo de combate à desinformação e defesa da democracia foi anunciada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O assunto repercutiu entre os parlamentares da Câmara Municipal de Fortaleza. No dia 6 de outubro deste ano, quase 157 milhões de pessoas estarão aptas a irem às urnas. Vão eleger representantes para os poderes executivo e legislativo municipais. Para garantir o máximo de transparência nas disputas, a Corte Federal está criando o Centro de Combate à Desinformação e Defesa da Democracia. O objetivo do núcleo é evitar os discursos de ódio, discriminatórios e antidemocráticos e combater a desinformação durante o processo eleitoral. O assunto repercutiu no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza. Parlamentares de oposição e situação concordam com a medida do TSE. A gente não pode achar que a internet é a terra de ninguém, que ninguém não tem leis, não tem punições para quem praticar algum tipo de crime mais cibernético. Nós temos leis sim, a gente precisa compreendê-las. Quando o TSE vem com a criação de um centro de combate à desinformação, é para proteger que a gente tenha eleições seguras, eleições sérias. Porque infelizmente, nos últimos anos, a gente via uma rede de desinformação, de informações falsas, repassadas em massas, que não leva em nada para engrandecer o nosso processo eleitoral. Uma iniciativa importante do TSE é dar mais informação, você gerando mais informação para os jovens. Eu vi que teve um aumento importante dos jovens que estão tirando o título. E sempre é importante e salutar as informações e o combate, você tendo a informação, você combate propaganda antecipada, propaganda irregular, fake news. Nós estamos aí vivendo também a era da inteligência artificial. Coibir essas falsas notícias, fake news, a inteligência artificial que é utilizada para o mal, que não é utilizada para o bem. Então tem que se aprofundar, tem que ampliar ainda mais essa fiscalização, para que nós tenhamos eleições limpas, eleições baseadas na verdade. E foi realizada a jornada da mulher empreendedora de Fortaleza. Gilda sempre quis empreender, mas tinha medo de perder os benefícios da carteira assinada. No ano 2000, finalmente ela criou coragem de seguir o sonho e passou a vender perfumes e cosméticos. Em 2023 eu conheci a AME, que é a Associação de Mulheres Empreendedoras do Ceará, e vi o quanto é importante. Porque temos mulheres de todos os níveis e que elas também podem empreender, podem vender cosméticos, espetinhos, qualquer coisa. Se propõe a fazer, dá certo. A Gilda faz parte do grupo de participantes do segundo encontro metropolitano de lideranças de micro e pequenas empresas e da primeira jornada de mulheres empreendedoras de Fortaleza. O evento, realizado em um hotel na Praia de Iracema, vai até o próximo sábado. O encontro promove um ciclo de palestras e debates sobre os desafios da gestão para 2024. Nesta edição, o evento conta com um dia mais voltado para as empreendedoras aqui do Estado. O encontro também é uma oportunidade para se debater sobre o protagonismo feminino nas organizações empresariais. Nós estamos aí com uma pauta muito importante, estamos trazendo aí o representante do Ministério, Daniel Papa. Estamos aí com o secretário de Estado, Vlad Suviano, uma grande liderança que está surgindo nesse nosso Estado. Nós temos aí um momento para as mulheres empreendedoras, nós vamos ter um talk show, porque só ser empreendedora, nós temos que cuidar um pouco da saúde, da beleza, tem que fazer um esporte, tem que pensar em si também, a mulher como empreendedora. Nós vamos ter a primeira jornada da mulher empreendedora, vai ser o dia 23 e aí vai ser só o show. Uma pesquisa realizada em 2021 pela B.A. Rating revelou que ainda persistem diversos desafios e barreiras no mercado que dificultam a ascensão das mulheres a cargos de liderança. De acordo com o estudo, apenas 3,5% das companhias possuem CEOs do sexo feminino. No mês das mulheres, o Ministério recém-criado tem como objetivo chegar na ponta. A gente sabe que quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a complexidade é muito maior, é tudo mais difícil para as mulheres, principalmente na hora de empreender, que é um ato de coragem. Então a gente, como poder público, tem essa obrigação de equacionar essa conta e é uma agenda prioritária e central para o Ministério. O vereador Jorge Pinheiro, do PSDB, também esteve presente no evento e destacou que momentos assim são fundamentais para fomentar o debate sobre a participação dos empreendedores na economia de Fortaleza. Cada 10 empregos formais, 8 são proporcionados pelos pequenos negócios, representa aí 30% do PIB nacional. E nós não podemos deixar de falar sobre a importância das mulheres nesses novos negócios, nesses novos empreendimentos no empreendedorismo. O diretor da redação faz uma pausa rápida e volta em instantes. Não saia daí! A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. O projeto político EU, uma ação do Parlamento de Fortaleza, em parceria com a Fundação Demócrito Rocha, segue estimulando a consciência cidadã e o espírito democrático entre os estudantes. A iniciativa promoveu uma atividade em uma escola pública no bairro Antônio Bezerra. A ação foi realizada na Escola Municipal de Tempo Integral José Carlos de Oliveira Neto. Os alunos da unidade de ensino do bairro Antônio Bezerra trabalham no desenvolvimento de um projeto de lei com foco na telemedicina. A ideia é desenvolver ainda mais o serviço que garante à população de Fortaleza o acesso a consultas médicas sem sair de casa. E a ideia do projeto é para que haja o atendimento clínico nos postos de saúde, para evitar que o cidadão se desloque até o posto de saúde no momento em que não haja necessidade. Em uma situação mais simples, que ele possa ser atendido pelo médico do posto, estando em casa. A atividade que estimula a consciência cidadã e o espírito democrático entre os estudantes faz parte do projeto Político Eu, uma parceria da Câmara Municipal de Fortaleza com a Fundação Demócrito Rocha. Durante a oficina, os alunos foram orientados em relação à concepção de um projeto de lei e debatem sobre a votação da proposta no plenário do parlamento. Formamos dois grupos quando houve a proposta do projeto Político Eu. E os dois grupos apresentaram projetos distintos e foi votado entre os professores da escola para que fosse escolhido o projeto. E o projeto de telemedicina foi o projeto que foi escolhido. No encontro, os alunos também formaram a mesa diretora composta por estudantes, responsável por conduzir a sessão plenária na Casa do Povo, na data da visita do grupo à Câmara Municipal. Naira foi escolhida presidente e garante que esse tipo de ação faz com que os jovens entendam sobre como funcionam as leis desde a sua criação. É uma coisa nova para a gente aprender da Câmara, porque não é todo dia que se tem uma oportunidade dessa de ir para a Câmara. E isso é uma nova oportunidade para eles e para outros alunos verem e se dedicarem mais nas escolas também. Esta é a segunda edição do projeto Político Eu. Durante as inscrições, as escolas tiveram que submeter um projeto de lei aos alunos com a orientação de um professor condutor. Durante a visita à Casa do Povo, eles realizam a votação de seus projetos aqui no plenário Fausto Arruda durante uma sessão, fazendo com que sintam na pele como funciona a rotina de um parlamentar. Nessa primeira escola, a gente já veio muito debate, muito diálogo e ao mesmo tempo muitos conflitos saudáveis, participando e simulando a vida política, o debate político e a ideia é que eles tenham esse aprendizado sobre o legislativo, o que é um debate legislativo, o que é uma vida política, que a vida política é feita de conflitos, mas também é feita de consensos, de acordos. E nesse processo de tramitação, cada passo é uma estratégia. A lei que garante o pagamento de incentivo financeiro aos agentes de combate às endemias de Fortaleza foi sancionada pelo prefeito José Sarto. A iniciativa beneficia também de mais categorias que atuam diretamente no cumprimento das metas do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde. O documento assinado pelo prefeito José Sarto determina que os profissionais que atuaram entre 2020 e 2022 recebam os repasses, beneficiando cerca de 1.300 pessoas. O Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde é uma iniciativa federal, em que os estados e municípios participam de forma voluntária. É um reconhecimento pelo trabalho incansável que os agentes de endemia estão fazendo por Fortaleza há quase 12 anos, vamos completar 12 anos sem epidemia de dengue e basta olhar o panorama nacional, como é que está o Brasil com a epidemia de dengue. Ao cumprirem as metas estabelecidas, os agentes, técnicos e profissionais da Coordenadoria de Vigilância em Saúde recebem incentivos financeiros Para se ter ideia, Fortaleza recebeu 5,4 milhões de reais do governo federal Desse total, 50% é destinado para o pagamento do incentivo Os agentes de combate e endemias receberam ainda um kit de proteção individual com fardamento Foi entregue também a nova frota veicular às equipes de vigilância ambiental São 21 novos veículos que vão atuar nas atividades em campo É um verdadeiro sentido de valorizar o profissional E aí nós devemos pensar no porquê isso é importante Nós evitamos com o trabalho, logicamente, a conscientização da população e o trabalho desses agentes Que as nossas emergências lotem com casos de dengue que poderiam ter sido evitados com o trabalho que Fortaleza já faz A iniciativa visa intensificar a prevenção e o controle das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, somente em 2023 foram realizadas mais de 2 milhões de visitas Entre residenciais, comerciais e pontos estratégicos Nesses locais, 35.139 focos do mosquito foram eliminados Temos que enfrentarmos agora 2024 com muitas dificuldades, com muita luta As ferramentas para controle das arboviroses, sejam dengue, chikungunya, zika, elas são muito limitadas Então quanto maior o esforço, mais certa será essa conquista Vamos à luta que eu espero que no dia 30 de julho estejamos aqui fazendo uma grande matéria com todos vocês da imprensa E dizendo, vencemos a dengue no pior momento do Brasil na cidade de Fortaleza O vereador Lúcio Bruno compareceu ao evento e destacou o êxito da capital cearense no combate ao mosquito transmissor da dengue Fortaleza vai se fazer esse ano, 12 anos, você tem uma epidemia de dengue Eu costumo dizer, mesmo na época da pandemia, onde o surto de dengue cresceu em todo o Brasil Aqui na cidade de Fortaleza, esses guerreiros, eu chamo de guerreiros Eles estavam na rua todo dia orientando as pessoas exatamente para que a dengue Que na época não era o assunto falado e sim a covid, não tivesse uma epidemia de dengue na cidade de Fortaleza E a Prefeitura de Fortaleza realizou a quinta edição do casamento coletivo LGBTQIA+. Uma noite de celebração, amor e diversidade A cerimônia realizada no Teatro São José reuniu 21 casais Para Micaele e Jarbenha, a realização de um sonho A realização de um sonho e tudo de bom, porque o casamento é uma união, um selamento Desde o começo era um dos sonhos da gente que está se tornando realidade Para dar continuidade ao nosso próximo sonho, que é ter a nossa família, ter nossos filhos E o casamento ajudaria muito, era um dos passos dos nossos sonhos E hoje está se tornando realidade Os casais da quinta edição do casamento coletivo foram selecionados por um edital público Um dos critérios exigidos é a falta de recursos financeiros para custear o casamento Os casamentos coletivos da Prefeitura de Fortaleza acontecem desde 2014 E é uma parceria entre a Coordenadoria da Diversidade Sexual Da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social Da Defensoria Pública do Ceará e dos cartórios do Mucuripe, Mondubi e Botelho Aqueles casais LGBT que querem oficializar a sua união, a Prefeitura garante esse direito através de uma parceria com os cartórios Parcerias com organizações da sociedade privada, nós temos ateliês, salões de beleza, organizações da sociedade civil com mãe da resistência Então é uma grande consertação, uma grande união de esforços para fazer valer um direito Que é ser reconhecido como um casal legalmente constituído E a partir desse reconhecimento gozar de todos os direitos que a lei oferece para todos Desde 2011, como decisão do Supremo Tribunal Federal, o Código Civil reconhece relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo Considerando essas relações como família, a união garante todos os direitos civis A quinta adição do casamento coletivo LGBT, ela vem nos dizer muito Primeiro que é um sinônimo de resistência Resistência de inúmeros casais que estão a todo momento dizendo Nós existimos, nossas famílias existem, nós merecemos respeito, políticas públicas e ações afirmativas O Direto da Redação fica por aqui Muito obrigada pela companhia, um excelente fim de semana e até o nosso próximo encontro Tchau, tchau Tchau